Música Alô meu povo Boa noite meu povo Boa noite Obrigado pela presença de todos Que já estão aí E ainda Aqueles que virão Hoje nós vamos fazer uma coisa simples Porém bonito Uma coisa não é simples Uma coisa fácil De fazer bonito Eu não coloquei o risco aí pra vocês Na descrição Mas nós temos que terminar aqui Eu já vou colocar Colocar uma musiquinha aqui pra ficar mais bonitinha Nessa live Serenidade Isso aí gente O nome da música é Serenidade Deixa eu dar uma lidinha aqui Alda Lemos Boa noite Zé Arantes Seus agatinhos Jadeu Jainha Obrigado Alda Nair Janegites Boa noite Amados Arteiros Boa noite Nair Boa noite Amário Amigo Obrigado pelo like Obrigado Liliane Hector Apolo Um saludo cordial Desde Equador Graças Heitor Heitor Obrigado Heitor Lemos Já mandou Coraçãozinho O Marco Já deu joinha Muito obrigado Pela joinha Helena Queiruto Buenas Noche Muito Graças Acho que é assim mesmo A fala Graças Por sua presença Será que é assim Val? Obrigado Helena Pela sua presença Val Vai ler agora O comentário Nós vamos partir Pra pintança Pra deixar a live Começar bonitinha Já vou pôr o sapinho Pra dar uma dançadinha O Zé Ruela Vamos chamar de Zé Ruela É da Helena Queirolo? Não Sapinha Tá dançando ali Já agradeço Felizinho De ver o povo chegando Ah tá Helena Queirolo Tem uma outra Aqui também Que falou espanhol Heitor Heitor Um saludo cordial Desde Equador É Um saludo cordial Desde Equador Bendíssimos Agora você leva Pra mim? Então vamos lá Tinha que partir Pra pintança Vamos fazer uma coisa Bem legal Hoje Bem fácil De fazer Bem fácil De fazer Vocês vão acompanhar Com certeza E vão conseguir fazer Marcos Marcos Artes Plástica Você leu? Boa noite Grande Mestre Zé Arantes Saudalemos Boa noite Helena Queirolo Buenas Noches Aíton Valdir Marrocha Machado Boa noite Mestre Zé Arantes E Dona Val Boa noite Amigo Osmere Luquemberg Boa noite Boa noite Valdir Arantes E a todos Boa noite Marcos Artes Plásticas O Zé Buela É um barato Ateliê Neide Alarcon Alarcon Boa noite Boa noite Helena Queirolo Desde Argentina Desde Brasil Um abraço Um beijo Nosso Caloroso Obrigado pela presença Do Zé Divaldo E todo mundo Que está assistindo aí Obrigada Helena Queirolo Então gente Para quem não conhece Do Zé Buela Toda vez que eu ganhar Um superchat Ou eu então Eu vejo Que o meu O Zé Buela É assim Eu contratei o Zé Buela Eu contratei o Zé Buela Com o propósito De ele Comemorar Toda vez que eu ganhar Um superchat Que eu ganhar Um novo membro No canal Quando ele vê Que o chat Está colorido Cheio de coraçãozinho Seus negócios Daí ele fica empolgado Ele vai Daí ele vai fazer A dancinha dele Então é assim Ai dele Se não dançar Né Val Os dias atrás Estavam querendo fazer Grevinho Daí eu Fiquei uma conversa Séria Com ele Ele comeu Daí Vai estar dançando Então gente A preto Branco Azul A gente vai comer Que o nome Se é azul 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 da Prússia Não é feia da puta Não é azul da Prússia E vou colocar aqui Um Não só Acho que são essas cores Aqui que nós vamos usar Acho que são essas cores E aí Deixa eu ver se tem um pincel Aqui no esquema Eu já pintei Eu já pintei essa tela Aqui de preto Para facilitar Olha o feio das minhas gatas Aqui Vamos tirar Então gente Vamos que vamos Vamos começar Quando a gente vai fazer Uma coisa escura Assim Eu costumo pintar de preto Até ela Que fica mais fácil A gente parece que fica mais Parece que inspira mais A gente parece que dá um Uma possibilidade maior Da gente Da gente Trabalhar naquilo Criar Chegar num ponto mais Mais certo Mais rapidamente Também Então eu vou E quando a gente vai começar Uma coisa escura Assim Que tem uma lua Uma coisa luz Um ponto luminoso Nós temos que começar Pela lua Pelo ponto luminoso Por quê? Porque se começar Pelo escuro Depois você já pensou Se é possível Você colocar um branco Em cima de um preto Um tinta De uma cor escurona Que seja Não consegue Vai misturar Vai ficar sujo Vai ficar feio Então a gente vai começando Do claro E aí vai levando em volta E vai Vai dando Fazendo um lance Isso Um lance Arlete Fela Boa noite Professor Ibal As mãos abençoadas Vão nos fazer sonhar Mais uma vez Muito obrigado Obrigado Eu que digo Gente Vocês é que são A causa maior De todos os acontecimentos Aqui nesse canal Porque vocês é que fazem acontecer Vocês é que ver Que graça teria Eu ter um canal E ninguém ir lá visitar Meu canal Sônia Regina Giro Oi Boa noite Cé Arantes Ibal Mestres da Artes Obrigada Por mais Esse presente Para nós Deus os abençoe Sempre Em nome de Jesus Amém Sônia Boa noite Para você também Dorival Penazi Boa noite Boa noite Sua vida Seja só Felicidade Alegria Sucesso A gente fica feliz Saber que as pessoas Saber que o trabalho Da gente Tá tendo aí Um Tá sendo útil Tá tendo Tá sendo útil Tá fazendo Tá ajudando As pessoas Pelo menos Para dar risada Não é Marcos Para descontrair É Para ele mesmo Para dar risada Agora tem o Zé Ruela Para melhorar mais ainda Zé Ruela é o Ô Val Dá um super chat Para mim Para mim Para fazer o Zé Ruela dançar Um pouco de dinheiro Não é preciso Olha eu querendo Não pegar dinheiro Hoje é minha mulher Tá bom O Zé Ruela Tá coçando Gente Ele tá Fio fozinho Tá chacoalhando Sozinho De tanta vontade De dançar Então Marcos Vamos lá Eu tô limpando Bem o pincel Porque eu vou trabalhar Com a tinta clara Então Essa tinta clara Ela tem que tá O pincel tem que tá limpo Já Para não começar sujando Então eu vou fazer aqui Eu vou pôr um branco Mas já vou misturar Um pouquinho de De amarelo Mas não é para deixar amarelo Não É só para dar uma palha Ou deixar uma corzinha palha E eu vou Começar por essa lua Fazer uma lua bem grandona Aqui Depois talvez A gente diminui um pouquinho O tamanho da lua Deve diminuir não A intensidade da luz Dependendo Dependendo dos acontecimentos Porque a pintura é assim Conforme a gente vai fazer A gente vai Sentindo a necessidade Então um branco com um pouquinho Um branco com um pouquinho de amarelo A gente começa pela lua Como nós vamos fazer uma paisagem noturna Então nós temos que dosar bem as cores Por exemplo Se for fazer uma árvore Vai praticamente parecer a silhueta Aqui não vai ter árvore Mas se for fazer um barco Que nem aqui vai ter um barquinho Aí praticamente é a silhueta Agora eu vou Fazer aqui uma cor bem Mais Meio azul Meio Amarelado assim Não verde E vou fazer aqui em volta da lua Também Eu tenho que ficar olhando lá no monitor Às vezes porque No ângulo que eu estou olhando aqui Às vezes fica torto Penseado muito pequeno Eu vou fazer Tem que arrender o negócio Tem que desarrender Não dá Deixa eu ver se eu acho Um pincel maior Será que isso aqui vai dar certo? Vocês podem usar pincelão Vocês tem medo de usar pincel grandão Não Tem que ser uma brachona Senão a gente não faz Esse negócio rolar Não dá Uma leve amarela Mas é só um pouquinho Não pode deixar verde E um pouquinho de preto Porque não podemos fazer um azulão Temos que deixar O céu Meio Cinzentado Quando a gente faz assim Parece que Parece que não vai dar certo Mas depois vai ver Não dá mesmo Agora a gente vai misturando Mais preto e mais azul E vou Abrindo Eu vou tampar essas nuvens Depois eu faço É mais rápido fazer assim A gente tampando as nuvens E depois abrindo Depois fazendo ela por cima Tá envolvendo bem Eu não tampei aqui Porque eu vou fazer umas nuvens Na frente da lua Então com uns falhinhos ali Proposital Opa Eu tenho que travar o foco Da minha câmera Senão ela fica checolhando Sempre que a gente esquece Alguma coisa Sempre uma coisinha A gente esquece Deixa eu ver aqui Aí travou Deixa eu ver aqui Pode ler Um azul acinzentado Pode ler Vai pintar um quadro negro Tá, 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 tá Tá, mira Varejão Boa noite Marcos Se nada Minhas pinturas melhoraram muito Depois que comecei a assistir vocês Obrigado Tomara que você melhore muito Muito mesmo Giovanni Confeu Boa noite Mestre Boa noite Giovanni Ruti Ladoruski Olá Casal Pela primeira vez Estou participando Mas sempre vejo Vídeos Quero agradecer A generosidade Com vocês Compartilhar Esses conhecimentos Tem melhorado Muito Minhas pinturas Que bom Tomara que melhore Cada vez mais Porque Rapaz É gostoso A gente Fazer uma coisa E ver que aquilo Está sendo útil E é gostoso Ver as pessoas Fazendo Coisa bonita Com o mundo Nosso mundão Precisa de coisa Muito bonita Marcos Artesplástica Dona Val Teria um trato Para mim Poder falar Com vocês Tem sim Já vou passar Para você Sada Saber Boa noite Gerantes Vale a todos Boa noite Boa noite Sada Deixei joinha Obrigada Alda Boa noite Sada Boa noite Alda Boa noite Alda Boa noite Boa noite Boa noite Zé Boa noite Val Boa noite Zé Ruela Boa noite Tudo Não é Val Sim Gente Essa pintura De hoje Tem um propósito Em forma De agradecimento É mesmo Nós temos Clientes Muito especiais Alguns Chega mais perto Para falar isso Val Alguns Que se destacam Bastante E como Nós temos Um cliente Que se destacou Muito Esses últimos Meses Esses últimos Dias E ele acabou De entrar Aqui também No chat Essa pintura De hoje Está sendo Cintada Em homenagem A ele É um presente É um presente Do Zé Para ele Em forma De agradecimento Por ele Estar Construindo Uma galeria De arte Com as obras Do Zé E isso Nos deixou Muito felizes Tem nos ajudado Agradecemos Agradecemos Muito Você Nelson Antônio De Souza Que está nos ajudando Você Está nos patrocinando Com as lives E a gente Tem um carinho Enorme Por você Pela Sua E por todos Que nos assistem Mas Um agradecimento Muito especial Um abraço Meu E do Zé Para você Essa tela É sua Agora fala Mais um pouco Zé Isso aí Mas antes O Zé Roela Vai ter que dançar O Zé Roela Vai ter que dançar Olha lá De felicidade O Zé Roela Está comemorando Então Nelson Você é o nosso cliente É um dos clientes Que Ultimamente Tem sido O melhor Né Val Foi É o melhor Acho que é o melhor Mesmo O que mais comprou Quadro Nossa Então eu vou dar Esse quadro Para você Com todo Amor E carinho Com toda Boa vontade Estou pintando Esse quadro Exclusivamente Para você Não foi ideia Que surgiu agora Não Já estava Com esse propósito Já falei Olha que ele aparecer No super Além do super Eu estou sonhando Com o super Chat Olha que ele aparecer No chat Eu já Nós vamos falar Aí a Val Já viu ali Então Ele já comprou Muitos quadros Da gente Aqui Nem sei Perdi até a conta De quantos quadros Ele compra Da gente Então A gente vai dar Esse quadro Para ele Estou fazendo Exclusivamente Para você Os aplausos Também Tem que aplaudir Também Nesse acontecimento Né Opa Que também Colabora Muito Com a gente Porque a gente Reconhece A gente olha A gente sabe Que Eles sabem Que a gente Eles dão valor No trabalho Da gente Sabe Que a gente Hoje Fica a tarde Toda Lutando Com as lives Vendo Configurando E tal Então Essas pessoas Sabe Do trabalho Que a gente Tem Essas telas Custa Então Eles colaboram E claro Deixa a gente Muito feliz Tão feliz A ponto De Também Encontraria Boa noite Shirley Obrigado Pelo carinho Shirley Oi Shirley Obrigado Shirley Pela presença Homenageado Da noite A pessoa Né Não quero Não é louco Olha gente Aqui Vamos refletir A lua Aqui No auge Da luz Aqui Olha Olha o Nelson Tô falando Gostei Nós Né É No auge Da luz Aqui Eu já coloco Esse claro Aqui Porque Depois É difícil A gente Conseguir Fazer Ele Por cima Do escuro Então É um quadro Assim Fácil De acompanhar Não é um quadro Trabalhoso Isso aqui Não Só que Vai ser Um quadro Muito bonito Porque Eu vou fazer Umas coisas Umas nuvens Aí Que vai Ser De De Piá Nelson Nossa Val Sou um admirador De tua Obre Do Zé Fico Sem palavras Agradeço Pelas palavras Obrigada Nós é que Agradecemos Nós é que Temos que Agradecer Né Nelson Carlete Pela Já dei O meu joinha Já compartilhei Também Obrigada Minha flor Obrigado Gente Marli Messias Boa noite Boa noite Marli Messias Será que é Marli Messias Daqui Ou é outra Marli Messias Será que é Aquela aluna Minha Não é Não é Marli Você é Marli daqui Marli de Joaquintava Ou não Acho que não Porque parece que eu já vi Ela outras vezes Aqui Olha gente Aqui agora A gente vai fazer A margem do mar Só que antes De trabalhar aqui Eu vou trabalhar Aqui em cima Porque se não Eu encostar a mão Aqui embaixo Eu vou Então eu vou Trabalhar aqui Nas nuvens Do céu Aqui Aqui assim Cadê o teu celular Zé? Não Saber lá Eu Obrigada Romário Deus abençoe Viu Obrigado Ó Aqui nós vamos fazer Umas nuvens Umas luas É Umas nuvens Então gente Compartilha Dá Já joinha Pro Zé Pra deixar o Zé Feliz Porque pintor feliz Porque é um raio É a Marli Daqui mesmo É Oi Marli Messias Que bom Que você está aqui Um abraço Um abraço Marli Aparece É Aparece Pra aqui A gente vai fazer Uma nuvem escura Porque está na frente Do lado da lua É uma homenagem É uma homenagem ao Nelson E a gente está com uma ideia Nelson e Chico Que vocês vão amar Mas não vou falar ainda Ainda estou atiçando o Zé Olha gente Aqui nós vamos fazer Umas nuvens Vamos fazer Um céu bonito Aqui Nossa Meu óculos Está pequeno Passa o pincel É tinta escura Azul e preto Um pouquinho de branco Pra não ficar tão preto É um cinza Meio azulado Sim E a gente vai fazer Essas nuvens Agora fala Sou curiosa Eu sabia É que o Zé A gente vai Acho que a gente vai fazer Uma sessão de pintura De carros antigos Olha que coisa Mais linda Fique Pra quem gosta De carros De coleções Né? Pois é A gente já está pesquisando Aí uns carros Bem antigos Pra fazer as pinturas Só que carro É bom em painel Né Chico E não é em Em tela mesmo É sem painel Porque não precisa moldura Boa noite Gilney Marcelina Boa noite Meus artistas Favoritos Boa noite Já dei meu joinha Obrigada Obrigada gente O joinha de vocês É muito importante Pra nós O joinha de vocês É muito joia É porque Quanto mais É Repercussão Tiver Né? Com joinha Compartilhamento Mais o YouTube É Beneficia a gente Né? Ele indica Os vídeos E tal E aí Tudo isso Deixa a gente feliz E a gente feliz Tendo um retorno Né? Aqui a gente Continua A gente não para Né? Então é assim Tem um Tendo A gente tendo aí Um retorno Né? A gente que seja pouco Porque a gente não é Não é assim Ambicioso demais Né Val? A gente já continua Porque o prazer De fazer certas coisas A gente supera Qualquer coisa Só que as vezes A gente não pode Desfazer o prazer Da gente Porque A necessidade Exige uma outra Atitude Entendeu? Então Se eu fosse um milionário Eu prometo Que eu fazia Esse esquadro Que doava Todos eles Todo final de live Eu doava Para alguém Mas eu não sou Milionário O que? Não O Zé não é milionário Não precisava Não precisava Nem ser milionário Olha gente Aqui nós vamos fazer Bastante nuvem Porque a gente Quer esse céu Assim bem Bem Esse lado aqui A luz Não pega bem Tem que aparecer Mais um dia Quem sabe Talvez por acaso Eu acerto Na loteria Experitiva Aí Então gente Eu conheço Eu vou contar Um historinha aqui Eu conheço Um homem Não vou falar Quem Claro né Evidentemente Que eu não vou falar Quem Que ele acertou Na loteria esportiva E ele não gostava De trabalhar Mas ele não Trabalhava mesmo E aí Ele acertou Na esportiva Ganhou Uma fortuna Um dinheiro gigante Ele não comprou Fazenda Não comprou Carro Não comprou Nada Ele pegou Esse dinheiro Colocou Na poupança E ficou pegando Dinheiro Mordendo Dinheiro Mordendo Ele viveu Até o final Até o final da vida Dele Com juros Foi todinho Aí 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 Olha que tava chegando Assim no final Chegou no final Da vida Assim né Tava acabando Dinheiro Aí Todo mundo Será que depois de velho Vai ter que trabalhar Agora né Agora tá acabando Dinheiro Não sei o que Aí O que aconteceu Ele acertou De novo Val Só que Não foi mais Aquela dinheirama Que foi na primeira vez Mas ela acertou De novo Reforçou Caixa Nossa E é uma pessoa Tio do Zé Ah Val Mal do pai dele Poxa Às vezes tem alguém Lá assistindo Não quer que fale né O que que tem Todo mundo sabe disso Uma história Interessante Acertou De novo Aí Esse é Fogo né Mim Onde já se viu Uma coisa dessa Aí acabou Ele morra Eu Sem precisar Trabalhar Mesmo Me conta Quem foi E é um fato Não é historinha Aqui não Da boi dormir Foi verdade E tem uma história Também agora Que já que tô contando Gente Gente azarada E a gente sortuda Obrigada Marcos Eu tô contando Vou contar também De uma história Uma história Aqui que Que tinha Eu dava aula Né Num lugar aí Inclusive até Eu dou aula Lá E Eu no final do ano Eu falei Ah agora Todo final do ano Eu vou sortear um quadro Aqui pra dar de presente Né Aí Peguei o nome De todas as minhas alunas Pus numa caixinha Chacoéi 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 Aí Essa aluna minha Falou assim Zé Pode pegar o meu nome Aí Vai ser eu mesmo Eu peguei E era o nome dela Mesmo Mas que coisa Ela falou com tanta certeza Que era o nome dela Daí eu olhei Nos outros papelzinhos Tudo certinho Não tinha nada Errado Tá Tudo bem Ganhou Ganhou Eu vi que todo mundo achou Que eu tava Fazendo alguma Maracutaia Pra ganhar Eu nunca mais Eu fiz Nunca mais Fiz esse negócio Não dei mais nada Pra ninguém Porque Que coisa Como é que pode A pessoa terão Tua sorte Assim E falava com certeza Pega o meu nome Aí É um mistério Isso né Como é que pode Uma coisa dessa Eu Eu sou o contrário Pode pegar Pode deixar Um aí Na caixinha O resto Você pode dar um quadro Pra todo mundo O meu vai ser Aquele um Que ficou lá Na caixinha Que não vai ganhar Como é que pode Isso é um mistério É um mistério Que eu não sei explicar Mas é que tem gente Que tem uma coisa Que puxa Isso tem Eduardo Figueiredo Boa noite Zé Que boa notícia Essas telas de carros antigos Gosto muito Tem um Passat 86 Que foi do meu pai Que legal Antônio Marcos Boa noite a todos Boa noite Antônio Marcos Antônio José Boa noite a todos Olha Antônio José Novamente Para prestigiar Nossos grandes amigos Nosso mestre Nosso amigo Nossa amiga Val Isso aí Antônio José Também é nosso Grande Colaborador Deixa eu ver se essa luz Aqui eu faço Ela fica menos Brilhante Aí na tela Não tá Não Eu não gosto Que nem Nenhuma interferência Não tá brilhando Não 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 quero Nenhuma interferência Deixa eu ver Se melhorou Ah Ficou do mesmo jeito Mas tá bom Isso mesmo Porque olha gente Quando eu ponho a mão aqui É que a tela é escura Por isso que dá esse efeito A câmera fica Meia louca Não sabe o que faz Então gente Nosso amigo Antônio José Também já colaborou Demais com o nosso canal Sempre tá colaborando Nós também já fizemos Apresentamos ele E se é assim Quem colabora com a gente Uma hora e a outra A gente dá um presente Uma tela Merece São pessoas que merecem Então é isso gente Nós já temos aqui a lua Só que ela tá muito ainda Deixa eu ver aqui Será que o Nelson Tá gostando do quadro? Ele acabou de comentar É uma maravilha Tua pintura Zé Tuas pinturas Todas tem uma história Obrigada Nelson Antônio José Boa noite Alda Prazer em ter você Sempre aqui O Mardona Também é outro Que colabora muito Com a gente Graças a Deus Que a gente tem Os colaboradores São graças a eles Que a gente manda Que tá aqui Antônio José Professor Estamos juntos Em qualquer momento Obrigado Obrigado meu amigo A Shirley Que dia que a Shirley Vai aparecer por aqui Vou falar com ela Depois Saber Olha gente Agora nós vamos fazer Aqui a praia O mar Oi Oi Deixa eu pegar uma coisa reta Pra fazer Deixa eu ver se acha Uma coisa reta Pega minha velha Eu sei que tem um negocinho Mas hoje não tem Não achei já Não eu vou sujar o negócio Por isso que eu peguei Isso daqui Ó O que é melhor que isso A minha régua tá lá embaixo Até eu buscar a régua Isso é pra gente fazer Uma linha Um traço aqui Mais ou menos Então é isso Gente Eu vou colocar um pouquinho De magento Pra gente dar uma nuance Não Não muito Opa Coloquei fora da Do ponto de De Eu vou ver direitinho Eu acho que é dia 20 Né Shirley Vamos ver Não é dia 20 O que lá Dezoito O que é cheiro vai vir Dezoito Eu acho que é dia 18 Vamos ver Vou ver direitinho Pegar um pincelão Pra render Porque aqui O negócio tem que ir Pra frente Mas olha que coisa Parece que o pincel meu Aí eu Tava Cadê a broxa Uma pequena Eu vou fazer aqui Um 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 mar Mas um mar calvo Gente Uma paisagem Que vai transmitir Paz Serenidade Olha Gente Eu não vou encostar Ainda aqui no branco Porque eu ainda tenho Um meio termo Aqui de cor Uma cor intermediária Né Esse barco aqui Eu vou tampar tudo Depois eu faço ele Eu tô colocando Eu tô com a tinta Aqui porque eu tenho Que trabalhar Com cor clara Em cima Né E aqui tem que ser Assim Então eu vou Colocar a tinta Pra gente conseguir Aí uma Uma facilidade maior Depois nós De aplicar A vida Dantunis Depois combinamos Tudo Vanil de leite Boa noite Boa noite Boa noite Minha flor Vanil que chegou Teus pincelzinhos Já Vamos ver Aplausos Vamos Aplausos Nossa Aí ó Tá vendo Aplausos Pra nossa amiga Antônio José Obrigada Antônio José Tudo na sua vida Seja só sucesso Seja alegria Zé Ruela Diz que vai dançar Zé Ruela Comemorando No superchat Do Do nosso amigo Antônio José Eita Tem até bandeirinha Pra chacoalhar Não É o bracinho dele Ele é magrinho Tadinho É que eu tô longe É magrinho Mas fogo no rabo Que tem Ó lá Foginho no rabo Ó Vou pintar ele Ó Não preciso expulsar Ele é tanto que eu gosto De usar Tem que expulsar Ele Zé Ruela Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Zé Domingos Sávio Oi Boa noite Aí tudo bem Legal pra tu aí Legal pra nós aqui Pra tu aí Domingos Oi Domingos Como é que vai O Domingos pintou umas rosas Bonito Você vê as rosas dele Marisa Aparecida Boa noite Zé Arantes E Val Sempre dando show Né mestre Val Você é linda E mega Obrigada Meu amor Obrigado gente Não foi Não falou que eu sou lindo Falou que é Val Mas eu tô agradecendo Por ela Linda é o seu coração E aí Tá vendo Confirmou que não sou Mesmo linda Não Coração só Pra ela Tô brincando Parece que não conhece Mas tem Se alguém falar Se fizer Você é lindo Vai tá mentindo Mesmo Então Gosto de mentir Tem aqueles um Que quer falar Alguma coisa Mas é lindo Não tem jeito Porque não é Mas ele fala Zé Mas você tem Um coração Bonito Lindo Pra quem sabe Ele é um pingueleto Antônio Zé disse O Zé Ruela É bem parecido Com alguém Que pinta muito bem Não vou dizer quem é Cuidado Zé Ruela Domingo 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 Sá Domingo Sá Vô bem pessoal Aqueles quadros Deu trabalho Não saiu tão perfeito Na marcha E tem Não Mas é importante É fazer Fazendo Domingo É fazendo Vai vendo Eu Eu Você vai perguntando Eu vou dando Uns dicas Se você quiser Alguma coisa Vai perguntando Pra outros pintores Vai treinando Vai Fazendo O que for possível E assim O tempo Vai te mostrar O resultado Evidentemente Que você vai conseguir Êxito aí No teu Já tá fazendo Muito bem É Elisete de Paula Toledo Boa noite Casal mais querido De todas as lives Obrigada Elisete Obrigado Você que é uma querida Olha gente Agora a gente vai fazer Aqui os detalhes Da nuvem Não era só aquilo não O Domingo Está dizendo Que se for mexer demais Acaba estragando Nem que estrague Domingo Se estragar Você faz outro Vanil de Leite Eu acho que todos Os artistas São lindos Você também É uma linda Beijo pra você Vanil É Zé Ruela Viu Domingos Marcos Zé fiz uma releitura Dos ibicos Os que você pintou Queremos ver Marcos Manda lá no art Essas pinturas Que eu faço aqui Gente É pra vocês Eu faço A maioria das pinturas Tipo assim Uns 90% 99% das pinturas Minhas são Inéditas Criação E mesmo Essas que não são São só Um Um Uma sugestão A gente tem um Ver uma ideia Em algum lugar E faz parecido Mas nada é copiado Gente Então Então eu faço Exclusivamente pra vocês Exclusivamente pra vocês Copiarem Eu quero que vocês Vocês façam Minha leitura Capricha nos desenhos Coloca nos grupos Coloca lá no blog Na descrição do vídeo Porque a gente quer ver mesmo Resultado Quer ver o pessoal Pintando É É A gente quer ver as pessoas Pintando Pode colocar no grupo Nosso grupo aí Família da arte Então é assim A lua vai iluminando Aqui o As bordas As nuvens Quando tá bem no meio da lua A luz fica nos dois lados Porque tem luz aqui em cima E luz aqui embaixo E tem que ser um pincelzinho Meio empiadinho Porque vocês tem que dar Uma espalhadinha Não pode deixar Risco Senão não fica tão bom João Rodrigo É É Domingos Luzine Carlos Boa noite Professor Dá uma panotinha Boa noite Zé Boa noite Boa noite Dá uma Ó gente Tô colocando um pouquinho De violeta De magenta Aqui Pra não ficar Muito azul Lado Sabe Tem que dar uma nuança Assim Meio Meio violeta Pra ficar Bonito Pode ser tanto Também Conforme vai afastando Da lua Essas luzes Vou ter que ir escurecendo Também Não pode ser assim Claro Tempo até lá Senão não vai dar Aquela sensação Que a luz Tá expandindo Agora aqui mesmo Aqui perto da lua Aqui mesmo Fica bem clarinha A luz Só que eu acho Que tá muito escuro Aqui É muito escuro Não é muito claro Eu vou dar uma escurecida Na imagem Pra ficar mais correspondente Aqui Quando a gente tá pintando Em cima do preto Dá uma Deixar ela melhor Quer ver Configura o vídeo Deixa eu ver Se é aqui mesmo É a gama Aqui Eu vou deixar a gama Mas Acho que é aqui É agora Ficou mais Agora ficou igual Aqui na pintura Então gente A hora que vocês fizerem A arte de vocês Mostra pra nós A gente vai se ver Conforme vai afastando A gente vai envolvendo Eu vou tacar o dedo mesmo Vou tacar o dedo mesmo E aí Vai lá em Pix Aquele dia Alguém fez um Pix Pra mim E eu não vi Aqui Não aplaudi Quem que era Se tiver aí Fala aí Que eu não vou aplaudir Então eu vou aplaudir Aqui o Romário Obrigado O Guário Romário Que Deus Eu te dou Me dou Tudo que eu disse Que você me deu aqui O sapinho Diz que vai dançar O Zé Ruela Na área Agora aqui Nós vamos fazer Dá pra fazer Aqui As luzes Também Nas nuvens Mas aqui Já é discreto Porque está longe Da 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 lua Fazer aqui Nas manchinhas Pra O céu Fica bem nublado Que vai ficar bem bonito Está gostando Val? Tá Maravilhoso Tchau 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 Marisa Aparecida Pereira, Zé, você está usando acrílico ou óleo? Óleo, tinta óleo. Nisse Pintura, boa noite Val e Zé, boa noite querida. Reginaldo da Rocha, boa noite Val, boa noite Zé, boa noite Reginaldo. Tudo bom Reginaldo, obrigado pela presença. Hoje não era para ser casarinho de São Luís do Maranhão, o Reginaldo está pergunto. É, nós vamos fazer. É que nós resolvemos fazer um quadro para o Nelson e o casarão de São Luís, daí nós deixamos para a próxima, não é Val? É, Shirley, as nuvens que o Zé faz são muito lindas. Obrigada, Shirley. Obrigado, Shirley. Gostei sim, Marcos, com certeza. Ficou maravilhoso. É isso aí, a gente tem que arregaçar as mangas, tem vontade de pintar e pintar mesmo. A gente tem que fazer igual ninguém, às vezes a gente faz mais bonito, né? O importante é a gente estar feliz fazendo a obra da gente. Gostei muito, parabéns. Liliane Martins, me divirto muito com vocês, que o Zé Ruela é show. Esse quadro aqui não é difícil não, gente. Eu vou providenciar o risco para vocês. Já providenciei, mas eu esqueci de postar o risco lá no blog, porque todos os quadros que eu faço aqui, a maioria deles eu posto o risco lá no blog, gente. Vocês conhecem o meu blog? Vamos lá. Helena Queirolo, hermoso quadro, paz total. Graças. Graças, Helena. Isabel Henrique, boa noite, Zé Arantes, Ival. Boa noite. Como é que é a mão? Isabel Henrique. Fazer um. Dorival, Fernandes, boa noite. Maravilhosa, mágica, obrigada. A pintura que ele está falando. Pintura maravilhosa, mágica, obrigada. Rosmere, o Ival, tinta preta que o Zé passou embaixo. Olha o acrílico, é acrílica, minha flor. A tinta de fundo para ser acrílico. É. É bom acrílico mesmo, latex ela vai deixar meio ruim de pintar depois, e o acrílico não deixa. Obrigada, Cida, pelo seu joinha, viu? Vamos dar um joinha aí com o Zé, e ele está café para ele. É mesmo, é mesmo, estava faltando café. Olha, gente, aqui nós vamos fazer uma rocha, aqui, uma pedra. Mas a gente vai só praticamente fazer a silhueta dessa rocha. Vou pôr um pouquinho de amarelo aqui agora, para a gente dar uma... Para não ficar totalmente, assim, preto, né? Um pouquinho amarelo, um pouquinho de vermelho. Olha, gente, para vocês, café com leite, para vocês tomarem. Delícia. Vamos lá, tomando e pintando, né? Para não atrasar a nossa pintança. A gente faz uma luz discreta, aqui, nesse lado aqui. Pode ser até um azulado, meio cinza mesmo. Esse quadro aqui, gente, vai ser fácil, fácil, para vocês conseguirem fazer. É uma coisa bem, bem... Bem fácil, assim, de... acompanhar. Aqui, aqui, o reflexo da pedra. Só que eu vou pegar um outro pincel, né? Esse daqui. Um... Ten... Beleza. Um... Beleza. Um... E aí? Agora a gente vai chegar aqui no meio, aqui ó, aí tem que ser uma cor intermediária, não pode ser a cor mais clara, mas também não pode ser o escurão. Deixa eu tomar esse café. Tá tudo maravilhíssimo, velho. Obrigado. A gente vai colocar aqui uma cor intermediária, né? Vamos fazer um mar calmo, não é um mar agitado não. Aqui é o quadro para dar a sensação de paz. Vou pegar o escuro aqui, né? Que daí vai misturar com o branco, né? Já vai dar o intermediário. O pincel deitadinho assim, ó, passando assim, entrando, saindo, puxando o povo de lá pra cá, daqui pra lá. Agora, em algum momento, vocês podem fazer aqui no meio, ó. A gente não pode exagerar, né? Quem fizer essa releitura desse quadro aqui, mostra lá, vai te ver. A gente não pode exagerar, né? A gente não pode exagerar. Ligado gente, ó, passando o pincelzinho, atravessadinho, chegando, abrindo aqui ó, um pouco, ó, que o maior, embora esteja calmo, ele ainda tem umas ondas, né? Então tá lindo, Val? Maravilhoso! Eu gosto de quadros assim, paisagens no futuro, né? É? Eu também gosto. Tá tocando musiquinha, Val, tá? Ó, a gente vai abrindo. Vocês viram que eu tô tomando o maior cuidado pra não sujar aqui o dentro. Vagnero Teiro, boa noite, Zé e Val, boa noite a todos que vieram no ar. Obrigado, Vagnero. Obrigado, meu amigo. Seja bem-vindo na nossa live, Vagnero. Pintura de sonhos. Vida, tá show, obrigada. Pintura de sonho. Daqui a pouco vocês acordam aí e vê que foi só sonho. Pintei nada. Daqui a pouco acorda, ah, eu pensei que o Zé tivesse pintando. Não foi só sonho. Tomara que no sonho fique bonito, né? Eu vou colocar um pouquinho de magenta pra gente dar tonalidades no quadro. Pra não deixar o quadro assim muito, muito duas cores só não. Agora, nós vamos fazer umas ondas leve, umas ondas leve. E aí, então, a gente vai fazer a parte escura. Aqui já tá, ó. Escura. E essa parte escura, ela vai passar por aqui, ó. Ela vai atravessar isso daqui e vai pra lá, ó. Em alguns lugares só, claro, né? Não é em todos os lugares, ó. Ela vai atravessar. E vai pra lá. Não precisa fazer mais do que uns três só, não. Aí vai pra lá, ó. Depois, em cima dessa cor escura, a gente vem com uma cor clara, trazendo um pouquinho mais, assim, ó. Um toquinho. Pra dar aquela sensação que a água tem umas ondas ali, umas ondinhas, né? Um toquezinho. Marcos Arte Plástica. Eu e minha esposa, Verônica, estamos aqui comendo um Big Mac. É, assistindo a TV. Obrigado, Marcos. Wagnero, Uitino da Chile, Tereza Artes. Boa noite, Val Ezei. A todos da live. Boa noite, Tereza. Aldalemos. Um beijo no coração de vocês. Obrigado, Aldalemos. Obrigado, gente. Vocês são nota mil. É, eu leio de vez em quando, porque agora tá aqui na minha cara aqui os comentários. Eu cada vez inovando, inventando mais moda, né, Val? Na próxima live, né, vai ter uma comemoração pra quem fizer aniversário aqui. Eu já ia por hoje, não deu tempo. Quem estiver fazendo aniversário, avisa aqui que nós vamos fazer uns fojão, bolo, não sei lá o quê. Vou bolar ainda. Fazer um fervo aqui. É, Val. Vamos comemorar aniversário aqui também. É, daqui a pouco vai ter um bolo, se não me dá, eles explodirem aí o Berlim e a todo lado. É. Então, vamos fazer explodir as coisas aqui. Tá, agora vamos fazer o barquinho, porque eu vou fazer só a silhueta desse barquinho, né. Sugeri que tem gente ali em cima daquele barquinho. Fazer uma cobertura nele. É. Você viu como que o quadro é fácil? Eu falei que era um quadro simples e bonito. Vamos terminar, eu já vou terminar ele já. Acho que até vou demanchar e começar de novo, porque vai muito rápido, né, Val? Vou fazer umas luzinhas aqui em cima do teto do barquinho. Vou pegar um pincel. Vou pegar um pincel aqui, porque isso aqui não tá, não é? Ou não? vou pegar um pincel aqui, né. Vou pegar outro pincel lá e, pra gente fazer os detalhezinhos. Obrigada. Depois ele vai secar, bem provável que eu volte a fazer mais detalhes, porque depois que seca a gente fica bom para fazer os detalhes daí. Olha o que eu fiz com o pincelzinho, tem maneira de saber o que eu faço aqui a gente aí. Essa coisa escura aqui, essa onda escura, a gente vai trazer ela para cá. E aí E aí Anabela Romênia, está muito lindo, Zerantes. Obrigado, Anabela. Nessa Antônio, Zer, já me vejo nesta imagem. Em Barra Velha tem uma praia que em noite de luar tem uma imagem assim, olha só. Legal, hein? Eu conheço Barra Velha. Eu morei em Joinville, nós íamos em Barra Velha, na praia. Agora deve estar muito diferente, porque foi muito tempo isso. Na época que eu ia aí, a praia de Barra Velha era movimentada de ondas assim. Não sei se era naquele tempo que eu ia, não sei, mas tinha umas ondas grandes, enormes. Era bem, bem agitada a praia aí. Tá vendo, gente? Já estamos chegando perto do fim já, olha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Barra Velha Agora aqui a gente só vai passar o pincel para dar umas, umas leve impressão de movimento na água. Porque aqui está longe, né? Ó, aqui a gente vai fazer o reflexo dessas coisas, mas esse reflexo ele tem que estar assim, bem... Porque O mar, né? A gente faz ondas, né? Não é aquela ondonda, mas faz umas ondas. Agora, vamos ver o que que eu faço aqui. Vou diluir aqui um pouquinho. Vou diluir aqui um pouco a tinta. Mas tem aqui uma, uma diluente. Hã? Pode ficar à vontade, Val. A Val está ali no outro lado fazendo não sei o quê. O que que é? O que é? Boa noite, Ana Bela! É... O Nelson está falando então, você sabe do que estou falando da praia das pedras? Sei, eu ouvia pessoal pescando em cima de umas pedras que tem aí. Você que é isso? Eu lembro que vai render até uma história, uma historinha aqui. Eu morava em Joinville, né? E meu pai um dia foi lá em Joinville, minha casa. Falei, pai, vamos lá na praia mostrar para o senhor a praia. Eu nunca tinha ido na praia. Meu pai e minha mãe. E lá em Santa Catarina é assim, Val. Faz um friozão cedo. Dali a pouco daqui é calorão. Todo mundo na praia. É, mas só que daí a minha mãe, meu pai, tudo na praia. Sol esturricando aí de brusa. De brusona lá. E aí o meu pai, né? Caçando a minha mãe, né? Aí a mãe de brusa lá. Caçando. Daqui a pouco meu pai inventou de dar uma entradinha na água. Veio a ondona daqui. Ela revirou com meu pai. Aí foi só a perninha dele. Foi preciso puxar ele para o braço lá. Senão a gente queria ir morrer afogado na praia mesmo. Aí acabou a caçoação daí. A mãe ficava caçando ele. Um caçando o outro. Ó. Jacuzada lá. Eu sei que... Eu lembro que a Barra Velha tinha... Eu lembro que era uma bacia de onda. Toda vez que fui lá tinha muita onda naquela praia. Não sei se ainda é assim. Agora vai espalhando o brilho da Lua, né? A gente também não pode exagerar, espalhar muito. com o outro. Isso daqui não é branco puro, não. Está misturado com um pouquinho de cinza azulado. Agora aqui como movimentou O barco fez um movimento na água Então vamos fazer aqui Pegou uns brilhos Nossa, passou um gato Isso aqui, vó, quer um tiro Toca na vó Esse cachorro quer encorrentar o meu gato Então é isso, gente O que está acontecendo lá? Olha o pancinho com o rabo Parecendo serelepe Tão grande A corneta subiu em cima da tela, vó Que bicho Terrível Então vamos lá Vamos ver o que o professor está falando Chiro de rosas do Brasil Estava muito frio em Barra Velha Essas tintas são muito real Domingo Nelson Então você sabe o que estou falando Praia de pedras Você já leu, né? Então, gente Agora é assim Agora a gente vai abrindo Vai colocando aqui Uma luzinha, né? Aqui no meio Que é mais Estou com o pincel errado Estou com preguiça de pegar outro Estou com preguiça de pegar outro Deixa eu ver agora O que deve fazer aqui Deve fazer umas gaviotas Unas gaviotas E até uns cachorro que vem aqui Que ele briga com nossos gatos Vamos fazer a silhueta dela Primeiro, né? Agora a luzinha Para lumiar Para dar uma luzinha Espera, o pincel está muito aberto Vou pegar outro mais fininho Vou fazer uma cor aqui Que não é branca Uma cor mais clara Mas não é branca Porque está uma noite Então não vai parecer totalmente branca As coisas Então a gavota Para o lado de baixo da asa É escuro Para o lado de cima É claro Esse lado aqui A gente está enxergando De baixo da asa Esse lado aqui A gente está enxergando Para o lado de cima Está vendo, ó Está vendo? Como que daí aparece Esse lado aqui Está enxergando De baixo da asa Como agora Esse aqui Como subiu Apareceu de cima E as vezes a pessoa fala Mas de noite tem gavota Tem gente Eu já vi voando Um monte de mar Mardone Boa noite amigos Da live E ao casal Maltavio Boa noite Mardone Boa noite Meu amigo Domingos Estas vídeos são muito real Obrigado Domingos Ana Bela Parece real Noite sobre o mar Na pintura Do Zé Aranto Obrigada Obrigada Agradeço de coração Por criar uma obra De arte Que muitas vezes Vim na real Obrigada Então nós acertamos Você gostou Nelson Então nós acertamos Né Pois é Acertamos Naí Este reflexo Estacou Tá mesmo Não era aí Que muitas vezes Que muitas vezes Você pode Que muitas vezes E aí Que muitas vezes Que muitas vezes E aí Que muitas vezes Bonito mesmo, tem que enfeiar um pouco, tá muito bonito na vó. Enfeiar. Pra enfeiar não tem pressa, na hora que tiver meio seco, daí a gente enfeia. Espero que o dono do quarto esteja gostando, gente. É, não, mas a gente gosta que fale bastante. É, ó, brincando. Vamos fazer aqui uns detalhes, né? Pronto. 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 Amém. As gaviotas é um quadro facinho de fazer, vocês viram aqui no estantinho a gente tá fazendo, né? Primeiro fazendo devagarinho, a gente tá no estantinho e a gente tá conseguindo chegar lá. Semana que vem, né, vamos fazer então São Luís, né, Val? Semana que vem eu acho que eu vou, talvez, não a quadro que eu vou fazer, mas talvez eu faça ali uma caixinha do mistério, né, Val? Faz tempo que eu não faço. Agora a gente vai ajeitando aqui. Dando uma iluminada por cima, assim, ó. Só que não tão claro. Agora é só ajeitadinha pra lá, ajeitadinha pra cá, né? Trazendo um pouco pra cá isso aqui pra não ficar tão... Ana Bela Val, tenho saudades dessas histórias do Zé Arantes nas lives, quando vai voltar a contar histórias, né? É... É, já contei, mano, até hoje aqui, né, Val? É... Eu contei já a história hoje aqui, hoje. Hoje já falei. Marcos, artista clássico, quando eu fui em Londrina pescar, vou passar aí pra tomar café com leitinho de bebê. Vem, senhor. É, isso mesmo. Vem, men. Chico e essas andorinhas deram o tchan neste luar. E o Nelson disse que ele tá adorando o que tá ali. Obrigado, meu amigo. Ó, agora eu tô enfeiando. Eu falei porque enfeiei mesmo um pouquinho aqui. Não era pra ser tão claro assim. Tá terminando? Tá terminando já, Val, o quadro. Já tô na fase de detalhezinho, já acabando, já. Depois que seca eu mexo mais. Nunca fica prontinho na live. Mas ultimamente eu tenho feito os vídeos dos acabamentos dos quadros. Vocês estão podendo acompanhar aí os acompanhamentos, o acabamento dos quadros. Hoje mesmo eu tava pensando, acho que eu vou fazer um acabamento de um quadro aqui. Acho que já, quanto tempo de faz, né? Estamos de live? Já vai. Acho que já faz uma hora e pouco, né? Olha. Então, gente, é isso aí. Vamos parar por aqui. O quadro já tá... Já tá praticamente pronto nessa foto aqui do acabamentozinho. Espero que tenha ficado bacana. Espero que vocês tenham gostado da lua. Eu tenho que agradecer ao Nelson, ao Tão José. Agradecer ao Mardone. Agradecer a todo esse povo aí que colabora com nós. As pessoas presentes. As pessoas que compartilham. As pessoas que dão joinha. É vocês que fazem isso aí que vai acontecer. As pessoas que fazem isso aí que vai acontecer. Vamos fazer. A Pais Arte São Luís. Aí, gente. Agora a gente já tá fazendo os acabamentozinho. É uma coisa simples. Porque eu quero que vocês consigam fazer. E eu tenho certeza que aqui não tem desculpa. Tá fácil. Tá fácil. O acompanhamento. A passo a passo tá facinho. Tá isso, gente. Vamos ficar por aqui. Vamos agradecer novamente nossos amigos aí. Vou pôr o sapinho aqui pra... Ele tá feliz que ele vai dançar. Pra agradecer o povo. Ó, ele tá felizinho na vida. Vai até chacoalhar o abraço. Vai, ó. Pra você ver que tem com o abracinho dele, ó. É, né? Vamos aplaudir nossos públicos. Obrigada, meu povo. Um grande abraço pra vocês. Obrigado, gente, por ter... Ficado comigo até agora. Obrigado também aqueles que vão vir assistir depois, né? Na live, né? O vídeo, né? Vai ficar aí gravado. Tudo de bom pra vocês. E até a próxima. Ó, o sapinho disse que vai dançar mais uma vez. A Shirley deu um super chat pra mim. Então, o sapinho tá felizinho. E aplausinho. Aplausos pra Shirley. Sapinho dançando com a flor. Zé Ruela. É o Zé Ruela, gente. O Zé Ruela vai dançar. Até a próxima, gente. Se Deus quiser. Quarta-feira, sábado, talvez eu faça uma live. Mas é quarta-feira que vem que nós estamos pensando de fazer a... São Luís. Quarta-feira, sábado agora, se eu for fazer, eu nem vou inventar alguma coisa. Até então.